Cara, corte de cabos, deixa Palácio do Buriti, sabe o que é o Palácio do Buriti, né? Do governador lá. Hospitais, até a delegacia civil sem internet. O quê? Não acredito. Rapaz, se aqui nessa TV, só nesse estúdio, se fica sem internet, é rebelião, tio. É rebelião, tio. Pegar esses três cabos aqui sem um zap zap, é rebelião. Fogo nos colchões e a bagaça toda. Cara, tudo aconteceu, vamos pro assunto sério. Tudo aconteceu durante o serviço de manutenção preventiva. E olha, a polícia agiu rápido e prendeu dois funcionários, tu acredita? Lá da Neo Energia, cara, eles foram autuados aí no artigo 266 do Código Penal relacionado aí ao crime de interromper ou perturbar serviço telegráfico ou radiotelegráfico ou telefônico. Os dois foram aí liberados após pagarem mil e quinhentos pontos cada um de finanças. A Neo Energia, Brasília, disse aí, gente, que os profissionais estavam exercendo regularmente suas funções aí, cumprindo, inclusive, a legislação em favor da sociedade. Removendo, então, cabos aí não identificados que ofereciam, inclusive, risco à segurança da população. Parece que cortaram o cabo errado e tomaram por uma cadeia por conta do cabo errado. Cuidado, macho, constreenda esses cabos errados.